Oi, galera, tudo bem? Aqui é a Isa do canal Dark Lore, e no vídeo de hoje eu vou gravar mais uma tag, só que eu achei essa super legal, que eu vi no canal Geek Freak, e é uma tag original, né, do Vitor. Então, espero que vocês gostem de ver as minhas respostas, e Gabizinho vai ler pra vocês as perguntas. Manda ver. 1. Qual leitura você não pode deixar de passar desse ano? Aliás... 1. Qual leitura você não pode deixar de passar desse ano? A resposta é Cataclum, da Madeline Hu, é da série Asylum, que eu amo e que eu iniciei há muitos anos atrás. Estou concluindo esse ano, já estou falando concluindo, porque eu vou concluir. Esse é o último livro da triologia principal, eu já li os três spin-offs, e depois desse vai faltar Asylum, A Fuga. Essa história vai contar o ponto de vista do Dan, Abby e Jordan, que são três adolescentes que vão passar as férias, né, num internato. Na verdade, não é bem internato, é mais uma escola onde eles vão fazer a graduação, né? Então, eles vão passar as férias, conhecendo mais sobre o local que eles vão ou não vão, né, se matricular no próximo ano. E eles vão acabar descobrindo alguns mistérios sobre esse local e indo atrás, afinal, esse local, antigamente, era um sanatório. Essa é a sinopse principal do primeiro livro. O segundo livro se passa num circo? Circo? É, um clima mais circo mesmo, se eu não me engano. E agora, no terceiro livro, eu não faço a menor ideia, eu vou descobrir lendo. Mas, esse é o meu livro que responde a primeira pergunta. 2. Você já ouviu algum livro desde a virada do ano? Se sim, quais? Já? Vários? Hoje é dia 11, que eu estou gravando, mas vários. Então, vamos lá. Os dois primeiros que eu li esse ano foram... Santão e Espíritus. Maravilhoso. Lindíssimo. É o segundo livro da série Asylum, da Madalena e Rooks. Rooks, como vocês preferirem. E também li já o spin-off desse livro, que é Scarlet. Lindíssimo também. Olha a finura dessa criança, gente. Você lê num dia só e ainda ri da cara da autora. Mas, enfim, maravilhosos. E eu já contei a sinopse no livro anterior. É da mesma série. Ai, meu Deus. Eu vou te agarrar, gata. Vou roubar minha gata. Vem cá. Olha o meu presente de metal. Nossa, bom dia. Essa é a Kira era. Minha coisa mais linda do universo. Vai lá, amor. Tadinha da Kira. Toda vez que eu vejo ela, eu agarro. Quando ela tá aqui na mesa, quando ela tá andando descante. Quando ela tá querendo ir na areia dela, eu agarro ela. Sou uma dona chata. Outro livro que eu li foi E Se Fosse A Gente, do Adam Silveira e Becky Albertalli. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque já tem resenha aqui no canal. Já vai estar postada. Ah, e tô lendo mais uma atualmente, que hoje, no dia que eu tô gravando, eu tô na página 107. Que é Os Garotos Corvos, da Maggie. Gente, eu não sei. Eu não consigo falar sobre o nome dela. Steve Walter. Steve Walter, não sei. Maggie, alguma coisa. E até agora, eu tô gostando do ponto de vista da Blue. E não tô gostando do ponto de vista do Gansay e dos amigos dele. Tá sendo bem entediante do ponto de vista deles. E tem um outro ponto de vista que eu não tô entendendo. Então, assim, não sei dizer ainda se eu tô gostando, se eu vou ler os outros livros da série, se eu não vou. Mas, é isso. 3. Tem algum livro que queria ter lido até o fim de dezembro, mas não, não tem? Não. Inclusive, em dezembro, eu bati todos os meus projetinhos daqueles livros. Consegui ler It, terminar It, conseguir terminar Harry Potter. Foi só maravilhas no final do ano, de verdade. 4. Para qual lançamento desse ano, você está mais animada? Wayward Son. Por favor, por favor, por favor, editoras, traduzam Wayward Son. Wayward Son é o segundo volume de Carry On, que vai estar a capa em algum lugar desse vídeo. Eu devia ter pegado o livro, porque eu tenho. E eu amo Wayward Son. Tô com vontade de agarrar a gata de novo, ela tá passando por ali. Eu tô muito, muito, muito ansiosa pra continuação, pra saber mais sobre a história do Bass. 5. Para qual livro você quer dar uma segunda chance esse ano? E o livro que eu escolhi pra essa pergunta é O Retrato de Donny & Gray. Na verdade, não é segunda chance, eu já li completa a HQ, né? E eu consegui a versão completa desse livro, né? Sem censura. Então, eu quero reler na versão original mesmo. Então, conta a história do Dorian, que é um garoto. Ele começa sendo puro e aos poucos vai sendo corrompido ao longo da narrativa. Também nessa história é discutido muitos termos, assim, importantes, digamos, né? E tem muitas, muitas, muitas reflexões e eu amei de verdade a HQ. Inclusive, foi uma das minhas ACs, né? Que é a tipidade complementar da faculdade. Eu ganhei meus dois pontinhos. Maravilhoso, sério mesmo. 6. Para qual livro você quer dar uma segunda chance também? E o autor que eu quero dar uma segunda chance é o mesmo de Donny & Gray, Oscar White. Quero ler mais obras do autor. 7. Qual medo ou preconceito literário você espera derrubar esse ano? Não é um medo nem um preconceito meu, e sim, claramente, de autores, editoras. Eu não sei onde que tá sendo o problema. Mas seria mais livros com protagonistas negros, índios e LGBT. Eu quero ler mais do que eu já leio. Inclusive, do gênero LGBT, eu já leio bastante coisas. Só que a sigla mais representada é o G, né, gente? Então, e o resto? O único que eu li, assim, que fosse com outra sigla é o L. E seria... Azul é a cor mais quente. Então, eu quero ler mais livros das outras siglas dessa vastidão, que é essa sigla LGBT. E também quero ler mais livros com personagens negros, personagens feministas, personagens gordos. Quero representatividade nessa literatura. E outro seria literatura de escritores de outras nacionalidades, que não seja só brasileiro, e americano, e europeu. Oito. Quantos livros, no total, pretende ler esse ano? Nesse ano é o primeiro ano da minha vida que eu não tenho meta literária. Nenhuma mesmo. Não tenho o máximo, não tenho o mínimo. Então, eu vou lendo de acordo com sentir vontade e vamos. Mas um projeto que eu tô... Não sei nem se isso se encaixa, mas um projeto que eu tô pensando em fazer esse ano é comprar menos livro e ler mais do que eu tenho na estante. Eu pretendo um dia conseguir ler tudo que eu tenho na estante. E o que eu realmente não quiser ler, passar pra frente e comprar o que eu quero ler de verdade, né? Então, um projeto que eu tô tentando focar esse ano e tô conseguindo até agora é ir pegando o que eu já tenho na estante e ir lendo. E talvez, nessa meta, eu teria uma que é ler os livros que eu comprei. Daquele vídeo que eu vou deixar em algum canto também, de Black Friday. Eu já li alguns dos que eu comprei ali. Então, tudo que eu for comprando, eu vou tentar ler no mesmo ano de compra, pra não ficar acumulando mais. E ler também o que eu já tenho parado há mais tempo. Nossa. E conseguiu comprar outro ano passado? Bati maravilhosamente. Ano passado foi o ano que eu comecei a trabalhar, né? Fora de casa, então assim, a minha rotina tava sendo e está sendo, porque eu ainda não saí de onde eu estou. Eu ainda estou lá. Mas a minha rotina está sendo bem corrida, né? É 6 por 1 a escala e trabalho o dia todo. Então, assim, eu não tive muito tempo pra ler. Só nesse tempo mesmo de trajeto. Então, eu coloquei uma meta baixa. Eu já imaginei que fosse ser puxado. Que era 12 livros ao ano. E, claro, eu bati, tripliquei essa meta, né? Foi bem mais do que 12, do que 30. Eu não peguei o número exato. Então, assim, bati. Então, gente, no vídeo de hoje é só. Espero que tenham gostado. E eu prometo que eu vou tentar trazer mais livros únicos pra falar aqui no canal. Mas conteúdo único e menos tags. É que eu adoro fazer tag, é muito legal. Se tiverem gostado do vídeo, dá like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E deixa aqui nos comentários quais são as respostas de vocês pra essas perguntas. Até o próximo sábado. E aí